Eu sou o Rafael, psicólogo, e na escola eu não tinha um best of friend. Hoje vamos refletir sobre Aoi Todo. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Todo é um personagem forte, com uma personalidade marcante, criativo e filosófico. Um personagem que se apresenta de forma bruta no começo. Só que depois vemos um lado mais emotivo dele. Na relação que ele tem ali com a Superstar atacada. Na relação de fã, só que ele meio que quer casar com ela. E também um lado mais reflexivo ali, quando ele explica a sua filosofia de vida pro Itadori. E esse balanço de características torna ele um personagem amado pelos fãs. Nós seres humanos formamos uma primeira impressão muito rápido. A psicóloga Leslie Zebrovitz fez um estudo sobre primeiras impressões baseadas em rostos. E ela fala que quando conhecemos alguém, demoramos cerca de um décimo de segundo pra formar um primeiro julgamento. E não precisa necessariamente ver uma pessoa em movimento. Esse julgamento também cabe em uma foto de uma pessoa parada. Todo é forte e tem uma personalidade marcante. E ele deixa bem expresso que tem primeiras impressões de alguém. Mas ele tem certeza sobre uma pessoa quando ela responde uma determinada pergunta. Qual o seu tipo de mulher? E a resposta sobre essa pergunta vai definir como o Todo vai agir com essa pessoa. Por isso que ele definiu ali o Megumi como alguém sem graça. Simplesmente por ele ter dito que o tipo de mulher dele seria alguém com uma personalidade inabalável. Já o Todo falou que o tipo de mulher dele é um pouquinho ou bastante diferente disso. Todos nós seres humanos e principalmente o Aoi Todo tem o que chamamos de crenças. São representações mentais da maneira como nossos cérebros esperam que as coisas em nosso ambiente se comportam. E como as coisas devem estar relacionadas umas com as outras. Elas são além de uma forma de aprendizado bem eficiente. Também são importantes para a nossa sobrevivência. Ela é fundamental para a gente conseguir encontrar causas de algumas coisas. Se B seguiu o A, então o A pode ser assumido como a causa de B. Ou para o Todo, se alguém tiver gosto para mulheres e homens de forma sem graça. Para ele essa pessoa é sem graça também. Essa crença do Todo vem da infância dele. Onde ele ali já era alguém com uma personalidade bem forte inclusive. E ele vê uma mulher que faz justamente essa pergunta para ele. E aquilo marca ele de alguma forma. Só que quando julgamos alguém. Isso tende a dizer mais da gente do que da pessoa que está sendo julgada por nós. É aquela velha frase né. Quando você aponta o dedo para alguém. Ao mesmo tempo tem três dedos apontados para você. Todo é o aluno mais forte da escola de Kyoto. Só que ao mesmo tempo que ele é forte. Ele é sozinho também. Para ser mais específico. Quase ninguém ali do anime gosta dele. A personalidade dele é muito diferente dos outros alunos. O que faz ele não se sentir encaixado em nenhum lugar. E com isso acaba não desenvolvendo amizades. Pesquisas apoiam que escolhemos amigos que são semelhantes a gente. E isso causa uma sensação de que a gente quer ficar perto deles. Exatamente por essa compatibilidade de personalidade. Escolher amigos parecidos com a gente diminui a possibilidade de conflitos interpessoais. E o Akutami cria um personagem totalmente avesso a críticas. Um personagem que não gosta que ninguém manda nele. E aí que entra mais uma vez o Itadori. A gente está preparando o terreno para o vídeo do Itadori. Está vendo? Os dois estão do mesmo lado. São feiticeiros. Mas estão em times diferentes. E eles têm ali a primeira interação no momento onde eles precisam lutar um com o outro. E o Todo é claro né, após conhecer o Itadori, faz aquela pergunta mágica. O Itadori pensa e ele fala que a mulher ideal para ele seria uma mulher tipo a Jennifer Lawrence. Pronto. A partir dessa resposta, Todo se emociona e escolhe o protagonista desse anime como seu best of friend. Agora os dois seriam amigos, apesar do Itadori não entender muito bem aquilo. Mas aí entra um outro grande ponto do Todo. Justamente a sua capacidade de ser criativo. Porque a partir dessa resposta do Itadori, Todo vê semelhança entre os dois. E começa a imaginar um passado que não aconteceu. Um passado onde ele e o Itadori eram amigos. Ele se imagina pedindo conselhos de Itadori. Todo o universo, a partir desse desejo que ele tem de ter o Itadori como amigo. É um processo normal né, todo mundo ali já fez perguntas para alguém com o objetivo de entender mais sobre a outra pessoa. E a partir daquela resposta você meio que cria um viés. Nosso cérebro é feito para isso. Encontrar caminhos mais curtos. Justamente para poupar a energia. Só que muitas pessoas pegam aquela informação no geral e acabam definindo aquela pessoa. Sendo que nós seres humanos somos muito complexos. Eu gosto de animes, ao mesmo tempo que eu gosto de psicologia, que eu gosto de programação. E que eu gosto muito e amo futebol. Entendeu? Então Todo, ajuda aí né, você é desse jeito. Mas vamos entender ele, porque de fato o que ele quer é encontrar um amigo. Mais do que um amigo, uma pessoa que entenda ele. Todo se utiliza das imagens mentais para conseguir raciocinar melhor em uma situação. E executar aquela atividade de uma maneira melhor. Na sua luta contra Hanami, ele ali quando estava prestes a levar um ataque. É mostrado na mente dele que ele está em uma sala de aula. E a tacada chega e começa a desenvolver uma solução junto com ele. E com isso ele acaba tendo uma ideia. Tem um processo semelhante a esse na terapia cognitivo-comportamental. Que é o ensaio cognitivo. É uma técnica imagística que ajuda pacientes a enfrentarem situações que eles temem naquele momento. Os pacientes são solicitados a vivenciar na forma de uma imagem mental uma situação temida. E com isso construir a melhor estratégia para enfrentar aquela situação. Imagens mentais são muito utilizadas por atletas, por exemplo. E é um tema bastante utilizado na psicologia do esporte. Alguns estudos trazem que atletas que imaginam uma situação e que imaginam um movimento antes de realizá-lo. Tem ali um desempenho melhor. Principalmente quando aliado a outras técnicas. Porém, isso seria difícil para quem tem, por exemplo, a fantasia. Que seria ali a dificuldade de criar imagens mentais. Mesmo que coisas simples, por exemplo. Como imaginar uma maçã. Pessoas com essa condição têm uma dificuldade ou até mesmo não conseguem de nenhuma forma montar uma imagem na cabeça. E a imaginação é algo que ajuda muito os seres humanos. Em muitos momentos, por exemplo. Eu, quando acabo de fazer uma sessão com o paciente. Eu sempre tento fazer uma caminhada justamente para refletir, imaginar cenários. E com isso construir soluções. A diferença é que não tem um QI de 15, 30 mil como o todo tem. E aí tem um anime que eu gosto muito que é The Lost Canvas. E tem o meu personagem favorito que é o Dejal de Aquário. Talvez ele o cavaleiro mais inteligente da série. Eu imaginava ele falando comigo, trazendo as reflexões. E eu lembrei disso quando eu vi a cena do todo. E é uma coisa que me ajudava muito na adolescência. Que nada eu faço até hoje. Os psicólogos Stephen Kosley e Gregory Borst. Falam que imagens mentais podem desencandear respostas comportamentais e fisiológicas também. Ou seja, aquela representação visual que ele teve ali com o Itadori. Na qual eles eram amigos na época da escola. Poderia revelar um sentimento de solidão do todo. Preenchida com essa imagem mental que ele tinha do Itadori. Então esse poder da imaginação dele junto com a força da amizade, literalmente. Deu tanto poder a ele a ponto de lutar de igual para igual junto com o Itadori. Com a maldição de Graum. O Todo estava procurando um amigo. Alguém que se parecia com ele. E aquela pergunta era simples. Mas revelava algo entre os dois. Algo que os dois tinham de semelhante. E com certeza esse é o primeiro critério para a gente achar uma amizade significativa. As semelhanças. De acordo com as psicólogas sociais Caroline Weiss e Lisa Wood. Há outro componente para a melhor amizade que pode superar até mesmo a intimidade. O apoio à identidade social. Isso seria a maneira como um amigo o entende. E depois apoia nosso senso de si na sociedade ou no grupo. Essas pesquisadoras mostraram que não apenas os interesses em comuns que eram fundamentais nesse ponto. Elas acompanharam várias pessoas na época da faculdade. E ela observou que os melhores amigos faziam parte da mesma multidão. Não apenas isso. Amigos mais próximos eram percebidos quando um deles afirmava a identidade social do outro. Por exemplo, se um amigo seu é cristão. E aí você percebe ele, por exemplo, como um exemplo de cristão. Ou um exemplo de jogador de futebol. Você afirma a identidade social dele. A gente se torna melhor amigo daqueles que aumentam a nossa autoestima. E a gente percebe essa relação do Itadori com o todo. Um meio que vai afirmando as qualidades do outro. A função dele no crescimento do Itadori é fundamental. Nanami e Gojo são importantes para o Itadori. Mas o todo é alguém próximo do Itadori. Não só em gosto por mulheres. Mas também na idade e objetivos. E a gente vê claramente um desenvolvimento do Itadori após essa amizade com o todo. Estudos enfatizam que começar uma atividade física, por exemplo, com um amigo, aumenta a chance de você chegar no objetivo final mais rápido. Uma possível explicação para esses benefícios para a saúde é que as amizades podem ajudá-lo a fazer mudanças no estilo de vida que podem ter um impacto direto no seu bem-estar. Por exemplo, seus amigos podem ajudá-los a manter metas e segui-las. Metas para comer melhor, se exercitar mais. E os dois acabam se beneficiando. Então o Itadori dá força ao todo. E o todo acaba tornando o Itadori mais confiante, mais seguro de si mesmo. E fica feliz com o crescimento dele. O poeta Oscar Wilde falava que Qualquer um pode simpatizar com os sofrimentos de um amigo, mas requer uma natureza muito fina para simpatizar com o sucesso de um amigo. Quando eu vejo aqui comentários de pessoas que não me conhecem presencialmente e mesmo assim falam que me consideram amigo, poxa, faz valer a pena cada vídeo que eu fiz aqui. A amizade é muito importante na nossa jornada. Todo tem aquela imagem de alguém forte que não precisa de ninguém, mas no fundo ele sentiu uma certa solidão. Afinal, meio que ninguém entendia ele. E o Itadori preencheu isso, mostrando que sim, as aparências enganam. E saiba que tem muita gente se sentindo sozinha mesmo não aparecendo. Pois quando falamos de solidão, o que realmente importa não é o tão sozinho que alguém está, mas sim o quanto alguém sozinho percebe que está. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.